Fala, galera! Mestre do Acabamento na área para mais um vídeo top dos tops. Olha essa parede aqui. Isso aqui é aquele piso cerâmico que imita tijolinho, né? E olha o estado disso aqui, ó. Olha como que tá tudo queimado. A gente já aplicou resina, já aplicou verniz, e esse manchado não sai. Mas pra cá, ó, olha o estado disso aqui. Tá vendo? Chega até branco, de tanta mancha. E aí, olha aqui o que a gente fez. Olha como é que ficou aqui. Olha que espetáculo. O que a gente fez pra revitalizar isso? É exatamente o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo muito simples, muito rápido de se fazer. E que você vai deixar o teu piso novo de novo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque a única solução que eu achei, eu vou passar isso pra vocês de uma maneira muito fácil de se fazer. Já deixa o like, se inscreve no canal, e compartilha esse vídeo. Um grande abraço. Não, não é, não é? Ué? Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão aprender. Bora lá. Pessoal, olha só. O produto que a gente tá usando é esse aqui, ó. É a resina acrílica da Lenertex. Olha a cor da resina. É exatamente a cor do piso. E foi o que a gente aplicou aqui. Pra ficar com esse acabamento. Agora, como que a gente consegue fazer isso sem sujar o rejunte? Que é o grande mistério, né? É muito simples, ó. Uma bandejinha. Rolo de espuma. Esse é o segredo. Rolo de espuma. Por que rolo de espuma? É indicado pra aplicar isso aqui? Não. Mas se a gente aplica com rolo de lã, como ele tem a lã, quando a gente rola a parede, ele vai sujar o rejunte. Então o rolo de espuma, por ele ser totalmente reto, ele não vai sujar. Então, ó. Você vem, tira o excesso, tá? Tira o excesso. E vem com o rolo levinho, ó. Ó. Vem com o rolo leve. Que aí você vai conseguir pintar o piso e não pintar o rejunte. O que sujar do rejunte, que é normal sujar um pouquinho, depois a gente vem com um pincelzinho com a tinta branca e faz esses retoques aqui no rejunte. Mas tá vendo? Como suja bem pouquinho, nem aparece direito. E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó, devagarzinho, na manha, até o final da parede. Uma de mão só, tá, pessoal? Por que que é uma de mão? Porque como eu falei pra vocês, a cor é praticamente da mesma cor do piso. Então é como se o piso já estivesse com uma de mão. Aqui a gente só vai limpar. Então uma de mão já mata. E é só fazer isso. Não tem mais o que fazer, não. Isola bem o chão, né? A gente botou aqui o salva-roda-pedra, a salva-bras. É o que a gente precisa, não precisa isolar muita coisa, porque a gente vem aqui no talentinho. E é isso. Agora eu vou dar continuidade nessa parede aqui inteira. E aí quando tiver tudo finalizado, eu mostro pra vocês e vou botar aqui o antes e depois pra vocês verem essa transformação. então fica comigo aqui que a gente vai fazer essa pintura aqui todos os irmãos acompanhando aí. E aí Se inscreva no canal Bom, e aí tá pessoal, olha como é que ficou O resultado Parece novo né Claro, o que sujou Depois a gente tem que vir com um pincelzinho Mas assim, pra mim ficou praticamente Imperceptível né Olha que espetáculo Agora parece que a gente colocou O piso agora Então assim, você vê, o que sujou ficou praticamente imperceptível Agora, se te incomodar Você vem com um pincelzinho branco E vem fazendo aí o acabamento Que você acha, tá vendo aqui, sujou um pouquinho Mas é quase imperceptível Olha isso Que top Então, o objetivo desse vídeo foi só passar pra vocês Uma solução rápida e simples Pra você revitalizar O seu tijolinho, ó, de pertinho pra vocês E o que a gente usou? Resina acrílica da Lenertex Na cor telha Tá vendo? Isso aqui é pra pintar telhado Mas pode resinar pedras naturais E pode fazer esse serviço aqui também Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um vídeo top pra vocês Rápido e simples Com uma solução muito rápida de você fazer E muito tranquila, muito segura Não vai sair isso aqui com o tempo, né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo